Vamos com ele, que participa semanalmente aqui do nosso programa, é o Luiz Oblanchi. Ele está em Amsterdã, na Holanda. Ele é natural, inclusive, gente, de Água Branca, aqui interior do Piauí, que é onde fica aqui o Piauí, não, onde fica a sede da TV Meio Norte. E toda semana ele participa com a gente. Ele está ao vivo lá na Holanda com a gente e traz pra gente hoje uma lista de aniversariantes da semana. Não é isso, Oblanchi? Bom dia, bem-vindo! Bom dia, bom dia e bom dia a todos os telespectadores da Rede Meio Norte. Estamos aqui em Amsterdã, um dia de sol maravilhoso. Só comemoração aos poucos, assim, o isolamento chegando ao final. Nós estamos, assim, super felizes e ainda mais felizes porque podemos mostrar algo de positivo, que são os aniversariantes da semana e as suas mensagens inspiradoras. Bem-vindos a mais uma edição de ilustres aniversariantes e suas mensagens inspiradoras. Nessa semana temos seis aniversariantes que vêm do mundo do cinema e do mundo da música. E começamos com a primeira aniversariante, que foi vencedora de um Oscar pela melhor atriz quadruvante no filme Histórias Cruzadas. Estamos falando da americana Octavia Spencer. Octavia Spencer nasceu em 25 de maio de 1972 em Montgomery, a capital do estado do Alabama. Ela foi indicada três vezes ao Oscar. O filme Histórias Cruzadas é um filme sobre a vida das domésticas na América dos anos 60. A atriz encoraja os artistas a irem em frente, dizendo Pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, mas no próximo mês é uma possibilidade. Mas você não faz nada, nunca vai acontecer. O próximo aniversariante é considerado como um dos maiores vilões do universo Marvel, interpretando o Magneto na série X-Men. Ele é o britânico Ian McKellen. Ian McKellen nasceu em 25 de maio de 1939, na cidade de Burnley, uma cidade no condado inglês de Lancashire, na Inglaterra. Ele recebeu o título de cavaleiro da Ordem do Império Britânico da Rainha Elizabeth. E sobre trabalhar, ele afirma Eu realmente gosto do estímulo do trabalho, enquanto ainda sou capaz. Essa aniversariante é cantora, compositora e atriz. Ela nasceu na Austrália e já foi chamada de princesa do pop. Estamos falando de Kylie Minogue. Kylie nasceu em 28 de maio de 1968, na cidade de Melbourne, e é vencedora de um Grêmio. Ela recebeu a medalha de honra, concedida pela Rainha Elizabeth, por sua contribuição à música. E sobre a maturidade, ela afirma Eu só vou tentar me divertir, fazer o melhor que puder, amar as pessoas que amo, entender da melhor maneira possível, onde estou no mundo. Um dos desenhos animados mais populares dos últimos tempos é Frozen. E essa aniversariante faz a voz original de Elsa no filme. Ela é a americana Indina Menzel. Indina Menzel nasceu no dia 30 de maio de 1971, em Long Island, uma ilha situada no sudeste do estado de Nova York. Ela canta Let It Go no filme e a outra versão mais simplificada é cantada por Demi Lovato. Ela fala sobre autenticidade. Quando você encontrar aquilo que o diferencia, é isso que faz com que você se torne mais desejável e bem sucedido. Esse aniversariante nasceu na Irlanda e fez a interpretação no cinema de um dos maiores homens conhecidos da história, Alexandre o Grande. Estamos falando de Colin Farrell. Colin Farrell nasceu no dia 31 de maio de 1976, na cidade de Dublin. Ele é o mais novo de quatro irmãos. Colin estrelou no filme Dumbo, dirigido por Tim Burton. Sobre sua carreira, ele afirma Você segue seu coração e projeta qualquer que seja a sua própria medida de integridade e trabalha com isso. Nosso último aniversariante já fez parte de uma das maiores bandas da Inglaterra, a banda Oasis. Estamos falando do britânico Noel Gallagher. Noel Gallagher nasceu no dia 29 de maio de 1967, no bairro Longsite, na cidade de Manchester, a quinta maior cidade da Inglaterra. Ele começou a tocar violão aos 13 anos. Ele fala sobre a sua difícil infância e afirma Eu sempre fui fascinado pela vida. E os parabéns vai para você que também faz aniversário essa semana. Happy birthday e feliz aniversário. Até a próxima. Que coisa maravilhosa. Luiz, me conta agora como é que está aí na Holanda, como é que está o fim do isolamento social. Hoje você está fora de casa, né? Já aí no local ao ar livre. Como é que é também para você estar já andando pelas ruas depois de tanto tempo confinado, né? Vindo, eu não estou conseguindo ouvir vocês, mas assim, eu estou muito feliz de as coisas estarem começando a voltar ao normal. Eu não ouvi a pergunta, desculpa. Se vocês estiverem me ouvindo, vamos continuar. E feliz de estar saindo desse isolamento. E aqui eu quero deixar uma mensagem especial para todas as pessoas que me escreveram Dizendo, ao Blanche, você não nos mostrou, não nos disse o nome do seu Instagram. Então assim, muitas pessoas que me seguem, que acompanham o revista, querem me seguir E às vezes me pedem para mim mostrar o meu Instagram. Então eu queria que vocês colocassem aí o nome do Instagram para atender ao pedido dessas pessoas. Gente, o meu Instagram é arrobaoblanche. Muito simples. Então as pessoas que estiverem interessadas em me seguir, aquelas que me mandaram mensagem, Daí vai a notícia. O meu Instagram é oblanche. Tá certo, oblanche. Oblanche, eu estava te perguntando, você me escuta agora? Agora eu estou escutando. Pronto, eu estava perguntando, como é que está por aí o fim do isolamento, né? Já que as pessoas já estão podendo circular mais pelas ruas. Como é que está assim, o coração das pessoas, o sentimento? O que você está apurando enquanto é isso aí? Bem, as pessoas estão se sentindo cada vez mais seguras ao sair. Todas as pessoas pelos lugares onde eu já andei, né? Elas estão respeitando esse distanciamento. Aí vocês podem ver o famoso Albert Kaep, que é um dos mercados mais antigos da Holanda. E as pessoas estão respeitando esse distanciamento. Não é obrigatório o uso de máscara em público, mas os salões de cabeleireiros adotaram essas medidas. Inclusive, eu fui até cortar o cabelo ontem, depois de muito tempo, né? Finalmente. E aí, então, o cabeleireiro estava usando máscara e eu estava também usando máscara. Olha lá, que é muito importante essa proteção, porque estamos muito próximos, muitos próximos uns dos outros. Então, nesse aspecto, as máscaras estão sendo usadas e também nos meios de transporte. São hábitos que a gente vem adquirindo durante essa quarentena que vão ficar para uma vida toda, não é mesmo, Luiz? Exatamente. Então, as pessoas estão cada vez mais conscientes de que a batalha não está vencida e temos que continuar, digamos, nos vigiando para que isso possa realmente ter um final e as pessoas possam voltar à vida normal. Isso é muito importante as pessoas terem essa consciência. Tá certo, então. Muito obrigada, Oblante, pela sua participação. Tá bom, tem aí um final de semana excelente. Muito obrigado e Nam-myoho-ringekyo. Até a próxima. See you next time. Goodbye. Bye-bye. Esse foi o Luiz Oblante, direto da Holanda, nosso correspondente maravilhoso. Eu adoro quando ele participa aqui.